E essa é pra quem está apaixonado Tá sendo difícil Ficar sem te ver Tô arrependido Quero ter você Eu sei que acabou Aquele nosso amor Mas eu não consigo Esquecer de você Eu faço de tudo Pra te conquistar Porque desse jeito Posso até morrer Eu amo você Eu amo você Eu só sei dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu só sei dizer Eu amo você Tá sendo difícil Ficar sem te ver Tô arrependido Quero ter você Quero ter você Eu sei que acabou Aquele nosso amor Mas eu não consigo Esquecer de você Eu faço de tudo Pra te conquistar Porque desse jeito Porque desse jeito Posso até morrer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu só sei dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eita moda apaixonada Obrigado meu amigo Que coisa linda meu irmão Vamos juntos Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você A CIDADE NO BRASIL